Olá, a presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda em Paris, na França. O primeiro compromisso do dia foi a participação na Assembleia Geral da União Internacional de Ferrovias. Dilma Rousseff reconheceu que o Brasil tem uma matriz de transporte desequilibrada, concentrada principalmente nas rodovias. E falou também sobre os investimentos que o governo pretende fazer para o setor. Veja como foi. De fato, o Brasil tem uma matriz de transporte extremamente desequilibrada. Um país continental não pode ser ligado fundamentalmente por rodovias. É algo muito importante o que aconteceu em 2007 no Brasil. O que aconteceu é que nós tivemos uma clara percepção da importância do sistema ferroviário no Brasil. Tínhamos de retomar esse sistema ferroviário que tinha sido, de fato, praticamente descuidado nas últimas décadas. E a partir daí nós lançamos um plano de ferrovias que estava dentro do plano de aceleração do crescimento. E tratava-se de construir 5 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, basicamente o eixo longitudinal que cortava o Brasil de norte a sul. Construímos também, e essa ferrovia chamada Norte e sul se articulava com algumas ferrovias no sentido transversal, leste-oeste, que articulava basicamente a produção de minérios e grãos e tornava essa produção escoável pelo Brasil. Agora, recentemente, nós consideramos que para o desenvolvimento do Brasil é fundamental dar um passo à frente. Primeiro, construindo uma empresa que é uma empresa de planejamento e não uma empresa de investimento e que visa pensar a integração dos modais e do sistema portuário brasileiro, a EPL, empresa de planejamento logístico. Essa empresa vai nos ajudar a construir o nosso próximo desafio, que são 10 mil quilômetros de rede ferroviária. E por isso, nós lançamos um plano de investimento em logística, pelo qual nós pretendemos investir 91 bilhões de reais no curto prazo em ferrovias de transporte de carga, além dos 5 mil que estão em andamento. E o modelo que nós adotamos é um modelo extremamente amigável no que se refere ao investimento privado. Ele divide. Primeiro, o risco, ele assume o risco de demanda na medida que a EPL compra capacidade, contrata a construção da ferrovia e compra capacidade. E assegura o direito de passagem, mediante, obviamente, o pagamento de um preço adequado pelo direito de passagem. De tal forma que, havendo risco de demanda, quem assume é essa empresa EPL, tornando, portanto, o investimento mais seguro e mais interessante para o setor privado. Em todas as etapas, nós acreditamos na importância da presença do setor privado ferroviário, tanto o que está sediado no Brasil, quanto aquele que, eventualmente, queira vir para o Brasil. E isso é muito importante. 10 mil quilômetros para o Brasil é muito pouco. Nós estamos, portanto, na primeira etapa desse projeto, que é, basicamente, um projeto de transporte de cargas. Já na questão do transporte de passageiros, nós, amanhã, amanhã, dia 13, amanhã, nós estamos lançando a licitação para escolha da tecnologia do trem de alta velocidade, que vai ligar as duas maiores regiões produtoras, tanto de manufaturas, quanto os maiores PIBs do Brasil, que é São Paulo e Rio. Isso não significa que nós pararemos no trem de alta velocidade, como muito bem falou o Guilherme, que está atualizado sobre os nossos projetos. Isso não significa que nós continuaremos a completar esses investimentos em transporte de passageiros. Isso porque o trem de alta velocidade, ele faz parte de um grande problema, que é também equacionar a questão urbana nas duas maiores cidades do Brasil. E, obviamente, vai criar toda uma oportunidade de relocalização ao longo desse trecho, que liga os 510 quilômetros, que liga São Paulo ao Rio. Porto Alegre, que é o extremo sul do Brasil, tem um investimento em metrô significativo, inclusive, também, para viabilizar a presença dessas cidades na Copa. Indo mais para o norte do Brasil, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza, tem hoje investimentos significativos em metrô. E como temos cidades médias acima de 2 milhões de habitantes, nessas cidades médias, o sistema ferroviário de passageiros é a única alternativa para o congestionamento e o caos urbano do transporte. Principalmente porque é fato que o Brasil apostou no transporte privado, no transporte, aliás, individual, de cada uma das pessoas. O que é extremamente anti-econômico do ponto de vista da reestruturação do espaço urbano. Uma cidade como São Paulo, como Rio, como Belo Horizonte, como 6 a 7 cidades brasileiras, necessitam do transporte baseado em metrôs ou em trens para serem viáveis. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui hoje. Por isso, eu aceitei o convite. Porque eu acredito que a União Internacional de Ferrovias, esse encontro aqui, tem um grande diálogo a estabelecer com o Brasil. Um diálogo que vai viabilizar para os senhores oportunidades de investimento. Um diálogo que vai viabilizar uma estabilidade para esses investimentos, uma segurança para esses investimentos, de um lado. E um diálogo que vai assegurar ao Brasil as condições necessárias, não só para estruturar seu sistema de transporte adequado aos desafios do século XXI, mas, sobretudo, para permitir que a sua população tenha um transporte mais eficiente. Amanhã, dia 13, hoje é dia 12, né? Amanhã, dia 13, nós estaremos fazendo a primeira fase do leilão do trem de alta velocidade. Ele viria se esse evento não tivesse coincidido com a nossa licitação amanhã. E eu quero dizer aos senhores que, ao longo de 2013, nós teremos vários leilões e várias oportunidades de participação das ferrovias no investimento em logística no Brasil. Muito obrigada. Você acompanhou a participação da presidenta Dilma Rousseff na Assembleia Geral da União Internacional de Ferrovias. Durante a visita, a presidenta Dilma falou sobre o trem de alta velocidade, a construção de metrôs nas cidades com mais de 2 milhões de habitantes e ainda sobre investimentos no setor ferroviário no Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho